Integrantes da Frente Brasil Popular e do Levante Popular da Juventude protestaram hoje contra o aumento das tarifas das barcas no Rio de Janeiro. O ato foi realizado em frente à estação Arariboia, no centro de Niterói, região metropolitana do Rio. Com palavras de ordem, em ritmo de carnaval, eles protestaram contra o aumento no valor da passagem para a travessia Rio-Niterói, que passará de R$ 5,90 para R$ 6,10 a partir de segunda-feira. Todos os dias, 75 mil pessoas utilizam as barcas.